Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui nos preparando para mais uma palestra, né, nosso segundo curso de verão em entomologia do Nordeste, a participação aqui especial do nosso amigo professor Elson Fabrício, nosso colega aqui, né, vizinho do estado do Piauí. Bem, sejam todos bem-vindos, quem já está aí nos ouvindo, vou daqui a pouco falar aqui sobre o professor Elson e passar a fala para ele. Tu prefere Elson ou Fabrício? Como quiser, né? Muito bem. Então, primeiro, queria, antes de qualquer coisa, agradecer imensamente aqui a colaboração do professor Fabrício, eu acho que eu fico mais confortável falando Fabrício. Pode falar, é, mais fácil. Então, estamos aqui... É o nome de entomologista famoso, então, melhor Fabrício. É, então, também acho. Então, nós estamos aqui nessa segunda edição do curso de verão em entomologia do Nordeste, né, com uma participação especial de muitos colegas de outras áreas que, além das que nós temos, dos especialistas que nós temos aqui no campus de Caxias da UEMA, e é sempre uma alegria, né, aprender com os colegas, compartilhar, fazer essa rede que precisamos muito, né, urgentemente, cada vez mais. Então, o professor Fabrício, ele vai falar conosco sobre os, sobre os... Desculpa, Fabrício, me lembra aí. Os tisanópteros. É, os tisanópteros, né? Então, gente, o professor Fabrício, ele formou em ciências biológicas, né, fez a graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal do Piauí, que hoje, por acaso, ele é professor da mesma universidade, é bom demais, né, Fabrício? É. Ser aluno e voltar como professor, é ótimo isso, ser muito bom. E ficar em casa é melhor ainda, né? Tem mestrado e doutorado em entomologia pela Universidade de São Paulo, né, no campus da Exalc, e tem, nesse, nesse período, ele fez, doutor, é, fez sanduíche numa instituição da Austrália, é, do Ciziro, né, é isso, muito, muito famoso aí entre os entomologistas, né, é, e atualmente, como eu já falei, ele é professor do curso de ciências biológicas da Universidade Federal do Piauí, no campus de Floriana, onde ele ministra disciplinas na área de zoologia, de sistemática, e, bem, além disso, ele também é editor de alguns periódicos, revisou, enfim, nós temos aqui uma pessoa com com alguma, com alguma experiência, né, para não dizer muita experiência, na área da pesquisa com tisanoptera. Então, Fabrício, fique à vontade para dizer boa tarde para o nosso público e para começar a sua, sua apresentação. Bom, muito obrigado pela apresentação, obrigado também pelo convite, participar aqui do segundo curso de verão em metodologia do Nordeste, eu parabenizo também a iniciativa de vocês, né, fazer esse curso, já está na segunda edição e é uma grande satisfação poder colaborar com esse curso, né. Bom, então, assim, eu vou iniciar aqui a apresentação, a gente vai falar sobre, tá, tá já, tá na tela aí? Sim, já está apresentando, sim. Depois eu vou sair, vou pedir aos meninos para me tirar, para ficar tu e a apresentação e a gente volta no final, tá? Então, pessoal, se vocês quiserem colocar pergunta, vai colocando aí no chat, né, fazendo comentários, aí no final da apresentação do Fabrício, a gente comenta, faz as perguntas e lê os comentários, tá? Maravilha. Bom, então, assim, a apresentação está intitulada Tisanóptero, diversidade, taxonomia e importância econômica, eu trabalho com taxonomia de tripes e algumas espécies de tripes têm importância econômica, eu vou falar de algumas delas e isso faz com que a gente cite um pouco sobre isso, porque acaba que a gente trabalhando com esse grupo, a gente acaba esbarrando com outra espécie de importância econômica, a gente trabalha com taxonomia, sou um entomologista básico, mas, eventualmente, a gente colabora também com trabalhos mais aplicados quando se tratam dessas espécies pragas, como vocês vão ver aqui, né? Então, gente, eu vou começar falando sobre o que são os tripes, depois um pouco da classificação, a diversidade no Brasil, muito rapidamente sobre os métodos de trabalho com tripes, a gente vai ver que existem pragas e predadores, né, que são esses de importância econômica, como a gente identifica e a importância da taxonomia, né? Com exemplos de caso, né, da ordem tisanóptera. Então, os tripes, a ordem tisanóptera foi descrita em 1836 por esse pesquisador inglês aqui, Alexander Halliday, e o nome tisanóptera tem origem do grego, que significa asas franjadas, né? Normalmente, os grupos de tisanóptera, a gente coloca o sufixo trips, para nomear os gêneros. Isso não é uma regra, existem alguns gêneros que não têm o sufixo trips, mas, em geral, vocês vão ver os gêneros de tisanóptera com a terminação trips, né? Então, isso aqui é o trabalho original em que a ordem tisanóptera foi nomeada. Antes disso, ela era conhecida como um grupo dentro de hemíptera, né? Então, a partir de 1836, ela foi reconhecida como uma ordem separada, né? Ainda que seja uma ordem separada, atualmente, na filogenia dos insetos, hemíptera e tisanóptera dividem um ancestral comum, portanto, são grupos irmãos, né? Esse grupo a gente chama, convencionalmente, de condiloginata e faz parte dos insetos hemipteróides, que a gente conhece como o paraneóptera, né? E faz parte desse grupo de insetos que são sugadores dentro dos hemimetábolos. Então, tá aqui o grupo, né? O hemíptera com tisanóptera, a gente chama de grupo, o clado chamado condiloginata. Isso aqui são alguns trabalhos, agora já não tão recentes, né? Já faz aí oito anos, em que se discute um pouco sobre essa relação filogenética entre os tripes, tisanóptera e os hemíptera, né? Então, algum tempo atrás, existia uma determinada dúvida se os tripes seriam mais próximos dos hemípera ou dos psocódios, né? Que inclui os fitiráptera e mais os psocópteros. Com a exploração de grupos fósseis, a gente cada vez mais tem certeza de que hemípera e tisanóptera, aqui, referenciado como trípida, realmente são grupos irmãos, né? Em relação a esses grupos hemipteróides, os paraneóptera, né? A gente tem uma evolução, especialmente nas peças bucais, saindo de um ancestral que tinha peças bucais um pouco menores, desenvolvendo essas peças bucais em estiletes, né? Aqui a gente tá vendo na figura B um grupo fóssil, que a gente chama da ordem permoopsócida, né? Que ainda não tem completamente formado esses estiletes que são utilizados para perfuração em substratos, não somente vegetais, nos vários tipos de substratos, né? E aqui a gente tem do lado direito os hemíptera, na letra D, e os tisanóptera, na letra C, que tem formados esses estiletes que são utilizados para a perfuração no tecido vegetal ou em outros substratos. Então, tisanóptera e hemíptera, tisanóptera e hemíptera, possuem esses estiletes muito bem formados e adaptados a esse tipo de comportamento, né? Então, aqui, vou falar rapidamente, a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre a taxonomia, porque isso demandaria muito tempo, mas aqui são as famílias de tisanóptera atualmente reconhecidas, são nove famílias atuais e duas famílias fósseis, né? Na verdade, tem mais uma família fóssil que não está representada aqui, chama Rortrípede, mas esses são os grupos de tisanóptera que a gente conhece atualmente. Então, nove famílias atuais, duas ou três famílias fósseis. Dentro da ordem tisanóptera, a gente divide em duas subordens, a subordem terebrância, que são os tripes mais conhecidos, que ocorrem, por exemplo, em flores, né? Os tripes não são um grupo muito conhecido, mas aqueles que são mais conhecidos, em geral, são associados a flores. É muito comum você abrir uma flor, pegar uma flor e ver pequenos insetos alongados dentro dessa flor. Esses são os tripes e, em geral, esses tripes pertencem à subordem terebrância. E a outra subordem é a chamada tubulífera, que compreende somente uma família. Então, aqui algumas características que vocês podem ver que ajudam a reconhecer um tripes. A característica mais notável, embora não seja alta apomórfica, é uma característica que existe tanto em tisanóptera quanto em vários outros grupos de insetos, né? São o fato de eles possuírem asas franjadas. Então, tá aqui os dois pares de asas. Esses dois pares de asas possuem essas franjas, né? Que a gente chama de longos cílios ao redor dessas asas, que fazem parte de um processo de miniaturização. A asa foi sofrendo uma redução de determinadas estruturas a partir de um ancestral que possui asas maiores, muito enervadas, muito cheia de veias. Então, nos tripes ocorreu uma diminuição da quantidade de veias e uma diminuição no tamanho da asa, fazendo com que essa estrutura ficasse mais leve para indivíduos que são menores, né? São miniaturizados. Aqui a gente tá vendo que essas franjas, aqui tá uma figura com uma qualidade um pouco menor, mas essas linhas que vocês estão vendo aqui são essas franjas em organismos que são ancestrais e que ainda possuíam as asas com muitas veias. A diminuição no número de veias faz com que essa asa fique mais compacta, mais leve para indivíduos que são tão pequenos, né? Então, os tisanópteros seguiram um caminho evolutivo no sentido de diminuírem o tamanho. São grupos muito pequenos ao redor de um milímetro, né? Tem alguns um pouco maiores, podem chegar próximo de um centímetro, mas a maioria tem ao redor de um milímetro. Então, essa não é uma característica única de tripes, mas essa que vocês estão vendo, a segunda, as peças bucais assimétricas são características exclusivas de tripes. Então, no sentido da formação de hemíptra e tisanóptero, nós temos organismos que possuem quatro estiletes, duas maxilas e duas mandíbulas, né? Então, no caso dos hemíptra, as duas maxilas e as duas mandíbulas são funcionais, permanecem nesses organismos, enquanto que nos tripes ocorre uma perda de uma mandíbula e você só tem uma mandíbula, que é a mandíbula esquerda. A mandíbula esquerda, ela persiste no indivíduo adulto, as duas maxilas também persistem, e a mandíbula direita é perdida durante o desenvolvimento embrionário. Então, a característica que separa os tripes de todos os outros insetos é que eles possuem duas maxilas, mas somente uma mandíbula. Então, depois que o organismo, já na fase larval, quando ele eclode, essa larva eclode do ovo, esse organismo já tem somente uma mandíbula e é a mandíbula esquerda, né? Uma outra característica que também não é altapomórfica, mas que ocorre em todos os tisanóperes, que foi uma característica observada pelas primeiras pessoas que estudaram os tripes, é o fato de eles possuírem um arólio, que é a terminação da perna, eversível. Então, é uma estrutura que se everte, e aqui você pode ver nessas outras figuras, que essa característica começa a aparecer também nos ancestrais dos tripes. Então, essa estrutura se everte e ajuda, fica como se fosse uma bolsa, que ajuda os tripes a aderirem ao substrato enquanto eles estão se locomovendo, né? Isso não ocorre somente nos tripes, mas esse arólio, eversível, é uma característica que ocorre em todos os tripes. Também, portanto, não é uma característica altapomórfica. Aqui são as duas subordens, terebrância e tubulífera. Terebrância são organismos que possuem essa estrutura de oviposição, que a gente chama de terebra, o ovipositor, essa estrutura que parece um ípsico aqui, que vocês estão vendo nessa mãozinha, né? Acredito que vocês estejam observando. E quando a gente olha de lado, essa estrutura está aqui. Então, os organismos que pertencem à subordem terebrância, eles usam essa terebra para colocar o ovo dentro, por exemplo, do tecido vegetal, ou de outro substrato que eles utilizam. Em geral, esses organismos são associados a plantas. Então, eles inserem essa terebra no tecido vegetal e os ovos ficam dentro da folha. E a gente chama isso de postura endofítica, né? Dentro dos ovos, dentro da folha, ou da flor, da estrutura que ele tiver ovipositando. Aqui a gente está vendo, por iluminação transmitida, esses pequenos pontinhos que vocês estão vendo aqui, próximo das nervuras da folha, são ovos de tripes. Então, eles ali ficam protegidos de determinados agentes externos, predadores, parasitóides, que estão um pouquinho mais abaixo da camada superficial da folha, né? Então, essa é uma característica que ocorre somente nos terebrâncias. A tubulífera não tem essa estrutura chamada terebra e os ovos ficam sobre a folha. A postura é uma postura simples, esofítica, né? Uma outra característica que diferencia essas duas subordens é que em terebrâncias, esses últimos segmentos abdominais têm formato cônico, enquanto que em tubulífera, e por isso o nome, o último segmento abdominal, que é o segmento 10, tem esse formato de tubo, como vocês veem aqui, e nessa figura da direita. Então, todos os organismos que pertencem à subordem tubulífera têm o segmento abdominal terminal, o décimo segmento, em formato de tubo. E a outra característica que vocês podem observar, existem outras, mas essas são as principais, é que quando o organismo está em repouso, as asas dos terebrâncias ficam paralelas, como vocês estão vendo, uma asa paralela à outra, enquanto que as asas dos tubulífera ficam cruzadas sobre o abdômen. Então, elas se cruzam sobre o abdômen. Aqui existem algumas cerdas que prendem essas asas e elas ficam curvadas uma sobre a outra no abdômen. Então, essas são características que diferenciam essas duas subordens. Terebrâncias é uma subordem com espécies mais conhecidas, mas aí você tem mais ou menos 2.500 espécies. Tubulífera são espécies que têm hábitos muito variados, existem predadores, fitófagos, existem especialmente organismos associados a fungos, eles ficam, por exemplo, em folhas caídas, essas folhas começam a putrefar e ali criam fungos, os tripes se alimentam desses fungos. Então, eles são muito diversos, embora menos conhecidos. Na verdade, existem muito mais espécies de tubulífera do que terebrâncias, mas como terebrâncias tem a grande maioria das espécies que são pragas, estão pertencentes a essa subordem, as pessoas conhecem mais as espécies de terebrâncias do que de tubulífera. Em terebrâncias, a gente utiliza, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas para as famílias, a gente utiliza estruturas que estão presentes nos segmentos antenais 3 e 4. Então, essas estruturas que estão presentes, que a gente chama de sensilos ou sensores, elas têm formatos diferentes nos segmentos antenais 3 e 4, e essa diferença pode ajudar a diferenciar determinadas famílias. Por exemplo, a Eulotrípede tem esse sensilo linear longitudinal, é um grupo de indivíduos que inclusive tem predadores dentro dessa família, predadores de pequenos artrópodes. Merotrípede são organismos associados a fungos, tem esse sensilo transversal apical, parece uma placa. Trípede é a família mais comum, que ocorre em folhas, em flores, as principais pragas estão nessa família aqui, e tem sensilo ou bifurcado, vou aproximar aqui, ou bifurcado ou cônico, simples cônico, e heterotrípede, que são organismos que ficam muito comumente em flores de malpigiácea, que tem um sensilo pontilhado, como vocês estão vendo, é uma placa transversal pontilhada, cheia de poros aqui. Então isso ajuda a diferenciar as famílias em terebrância. Aqui são as estruturas, eu não vou entrar em detalhes, são várias estruturas que a gente utiliza pra identificação de trípedes, estruturas aqui do lado esquerdo do dorso de terebrância, e do lado direito do dorso de tubulífera. Tubulífera tem somente uma família, portanto, possuir o tubo já é característica também dessa família. E aqui as estruturas ventrais, tanto de terebrância também como de tubulífera. Não vou entrar em detalhes nessas estruturas, mas são essas as estruturas que a gente utiliza para fazer a identificação de espécies. No mundo, existem 6.288 espécies descritas de tripes recentes, e mais 173 espécies de tripes fósseis. No Brasil, esse número aqui está desatualizado, são 631, ao contrário, na verdade, que era 13, era 31, né? Que estão formalmente registradas, né? Em trabalhos científicos. Então, se a gente observar o mapa MUNDE, e for comparar a diversidade de tripes que ocorre no Brasil em relação a outros países, nesse mapa aqui, vocês vão ver que quanto mais escuro for o verde, mais espécies de tripes são conhecidas. Então, o Brasil não está mal representado, está ali intermediário, né? Um país grande, a gente deveria conhecer muito mais, porque aqui a diversidade de qualquer grupo de animais é muito alta, mas a gente teve uma visita, como vocês daqui a pouco vão ver, teve visita de pesquisadores europeus, e especialmente dos Estados Unidos, lá na primeira metade do século passado, que fizeram com que esse número fosse alto, e a gente, nos últimos 10, 15 anos, estamos conseguindo também elevar essa quantidade, né? Então, tem espécies predadoras, fitófagas, polinizadoras, ectoparasitas, fungívoros, essa aqui é uma espécie ectoparasita que ocorre em... Eles ectoparasitam membrácides, pequenas membrácides, aetalione, de vários grupos de cigarrinhas, né? Então, essa aqui é a larva, é parasitando esse membrácide, e essa aqui, um adulto parasitando, em cima de um corpo de uma etálion, etálion, que é uma cigarrinha. Isso aqui é uma espécie de tripes predadores, se alimentando de ovos de miscocítaros, que é uma vespa, né? Então, ele entra no vespeiro e se alimenta desses ovos, dessa vespa. Isso aqui é um tripes predador, se alimentando de um ácaro, né? Então, esse tripes aqui está predando um ácaro, que é um ácaro praga, inclusive. Isso aqui é uma praga, a praga-chave de uma espécie chamada, que hoje a gente chama de neotripes enigmáticos, praga-chave de amendoim. Então, a principal praga da cultura de amendoim é esse tripes aqui. Então, para vocês verem a diversidade de hábitos que existem em Tisanópera, né? Dessas espécies, das 631, quase 400 espécies são endêmicas, portanto, conhecidas somente no Brasil. A primeira espécie descrita do Brasil foi Elafrotreps scoti, descrita em 1852, portanto, há mais de 170 anos. Esse é o trabalho. Não há indicação de onde, no Brasil, esse indivíduo foi coletado, né? Foi descrita ainda no gênero tripes. Hoje, a espécie foi... Está combinada no gênero Elafrotreps, né? Então, já há mais de 170 anos da primeira espécie de tripes reconhecida do Brasil. Aqui, ó. Do Brasil. Então, a única informação que nós temos é que ela foi descrita do Brasil. e a gente não tem material, se eu não me engano, está depositado na Áustria ou na Suíça. Agora, eu não tenho certeza. E não existem outros indivíduos. Então, infelizmente, a gente não sabe exatamente onde ele foi coletado. Se a gente colocar aqui, ó, um grande gráfico, desde esse primeiro registro até 2020, que foi a última vez que eu atualizei esse gráfico aqui, já faz um tempo, dá para atualizar de novo, a gente vai ver que em 1852 a primeira espécie no Brasil foi descrita, depois houve uma pequena adição aqui em 1856. Os números em... A coluna em azul são os números de espécies registradas ou descritas para determinado ano. E essa linha em laranja é o número acumulado de espécies. Então, você pega aqui ali, mais ou menos na metade do século XIX, e aí você tem uma linha contínua, quase nada vai sendo adicionado na fauna do Brasil. E você vai seguindo nessa linha e vai vendo que no começo do século XX você tem uma adição de espécies por conta da vinda de pesquisadores de outros países. Até ali, entre 1920 até 1960, houve um boom, um crescimento no número de espécies descritas no Brasil, porque existiam dois pesquisadores dos Estados Unidos chamados Moulton e Hood, cujo material está depositado na Califórnia Caramel Sciences, em São Francisco, nos Estados Unidos, e também em Washington, no Smithsonian. e você vê que a quantidade de espécies de tripes descritas e registradas do Brasil teve um aumento significativo aqui, mais ou menos, em 1908 até 1960. Então, nós não tínhamos brasileiros pesquisando especificamente tripes, que tinha, por exemplo, a Costa Lima descreveu algumas espécies, Bondar também descreveu outras espécies, da Bahia. Mas depois disso, não tem brasileiros trabalhando, fica ali, poucas espécies sendo adicionadas. até que no fim de 1990, nós temos a primeira pesquisadora brasileira a trabalhar com tripes, chamada Renata Monteiro, fez os trabalhos lá na Exalc. Ela, infelizmente, não persistiu, não continuou trabalhando, e nós temos um outro, começando um outro aumento, já aqui, a partir de 2010, que é a nova geração de trabalhadores a qual eu pertenço, pessoas que trabalham com tripes. Então, você vê ali um grande crescimento nesse início ali do século XX, na primeira metade do século XX, por causa desse pesquisador que era inglês e desses outros dois que são dos Estados Unidos, depois, mais ou menos, bastante tempo com um número constante, até que volta, timidamente ainda, porque aí faz poucos anos, volta a subir, já aqui, no fim do ano, que mostra para vocês que o que falta no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que querem estudar insetos é pessoas que se dediquem a aquele determinado estudo, né? Você dedica, a linha sobe, quando não tem ninguém, a linha fica ali mais ou menos estável por longos anos. Se a gente fizer um mapa de anamorfose, que é basicamente colocar o tamanho dos estados em relação à quantidade de espécies de tripes conhecidas, você vai ver que existe uma disparidade entre as regiões brasileiras. Então, essas espécies que vocês viram ali estão basicamente concentradas na região sul e sudeste. Você vê que o sul e sudeste fica muito maior do que essas outras regiões brasileiras, centro-oeste e nordeste, que têm crescido um pouco, especialmente a região norte aqui, está muito pequena, centro-oeste também, em relação aos demais. Então, se a gente fizesse um mapa colocando o tamanho dos estados não em relação ao próprio tamanho da dimensão de cada estado, mas sim em relação à quantidade de tripes registrados em cada um desses estados, a gente veria que a quantidade de tripes registrados no Brasil está ainda concentrada nas regiões sul e sudeste. Isso não deve ser um fenômeno somente de tripes, né? Mas é mais um exemplo de que isso acontece com insetos, na verdade, em vários grupos de insetos, não somente com tripes. Então, aqui, alguns modos de coleta. Eu, basicamente, quando eu estou em campo, eu faço coletas diretas. Bato, levo uma placa, não é bem um guarda-chuva entomológico, eu levo uma placa de PVC e pego uns pedaços de madeira que, geralmente, eu corto daqueles banners de congresso, sabe? O banner de congresso vem aquela madeirinha lá em cima, eu tiro aquele... Depois que a gente usa um banner de congresso, nunca mais a gente usa, né? Então, eu tiro aquela madeirinha e uso para bater porque ela é leve e resistente, né? Se eu pego pedaço de madeira aí no campo, a gente pode pegar também, geralmente, as madeiras caem, pedaço de madeira caem, está tudo quase podre. Então, você bate algumas plantas ali, já quebra tudo. E aí, você vai batendo e coletando diretamente nos tubinhos, cai na placa e você coleta diretamente nos tubinhos, né? Pode usar pano de batida, varredura também, você encontra trips, essa é a coleta manual, né? Você pode ter uma plaquinha como essa, ou uma placa maior, eu uso uma placa um pouco maior. Você vai batendo, é muito comum a gente usar essas lupas de relojoeiro, né? Que ali ajuda no campo a distinguir se é um trips, qual, às vezes, já dá até para saber mais ou menos que espécie é. Então, aqui, eu sempre uso um caderno de campo, coloco essa lupa de relojoeiro e também o pincel. Eu faço um furinho no pincel para deixar tudo no pescoço porque já perdi um monte de pincel e lupa de relojoeiro. Bota aquele cordão de pendrive, então, fica com as mãos livres. Essa é a placa que eu falei para vocês, isso aqui fica dentro de uma pochete que está aqui e aí sai por aí coletando, procurando trips e colocando os bichos nos tubinhos, né? Na última folha desse caderno eu tenho um número já pronto, coloco o número dentro do tubinho e escrevo no caderno o que significa cada um desses números. E depois, quando chega no laboratório, eu faço a triagem, né? Às vezes, você tem muito trips, então, você pode coletar já diretamente em tubo falco, por exemplo, isso aqui é um grupo que agrega, ele tem esse comportamento de agregação, ou então, você pode levar para o laboratório e fazer a triagem, a coleta, você pega flores, por exemplo, e leva para o laboratório, esse aqui sou eu quando eu estava ainda na fase de larva, segundo o instalarval, mais ou menos. Malese cai também, alguns, mas não é a armadilha mais recomendada. Armadilha de água também pode ser utilizada, às vezes, eles se atraem por determinadas cores, branco, amarelo, azul, dependendo da espécie. Armadilha adesiva, isso aqui, na verdade, é mais para monitorar pragas, porque quando o bicho cola ali naquela armadilha adesiva, a gente acaba perdendo, fica ali enrolado todo nessa, colado nessa armadilha adesiva, fica difícil da gente retirar e fazer uma montagem para fins taxonômicos, porque olha aí como eles ficam, quebram todos, perna quebrada, então é mais complicado a gente trabalhar com esses organismos, mas dependendo da área que você está estudando, você pode colocar outras armadilhas ao lado para tentar coletar essas mesmas espécies e ajudar na identificação dessas que ficaram presas na armadilha adesiva. Existem muitos trips que vivem em Serrapilheira, seja no foliço, então você pode utilizar o extrator de Winkler ou o funil de Berlese para coletar esses organismos que vivem no foliço, não vou explicar aqui como a gente utiliza cada um, acho que vou dar mais atenção a fatos específicos sobre trips, isso aqui são funis enormes lá que o meu ex-orientador lá da Austrália utiliza, tem funis enormes, coloca aqui essa tampa que tem as lâmpadas fica sobre esses funis e os bichos caem aqui embaixo nos tubinhos que você coloca ali com álcool. Isso aqui é uma adaptação que eu fiz aqui com uma colega que trabalha no Instituto de Minas Gerais, então tem um suporte com esses funis, isso aqui sobe e desce, essas lâmpadas ficam perto desses funis e embaixo aqui você coloca uns tubinhos para coletar, isso ajuda também. E esse outro aqui que ele é pop-up que você dobra e leva num saquinho para o campo quando não tem condições de utilizar esse aqui, porque isso aqui fica no laboratório, eles vão cair nesse falcon que fica aderido a essa porção distal desse funil. Então são formas da gente coletar. O funil de Berlese e o extrator a gente utiliza bastante porque existem muitos trips associados à serraperia. Termonebulização de copa também, embora a gente utilize com menos frequência, porque é muito mais complicado utilizar termonebulização de copa, existem muitos trips que vivem nas copas das árvores, a gente não consegue alcançar, então você pode, uma das maneiras de se coletar esses trips, acessar essa diversidade, fazer a termonebulização. E eles são realmente diversos. Você vê esse trabalho aqui, já de algum tempo, acho que em 2010, os trips foram um dos grupos mais coletados. Então, depois de menoptera de triácaros, que não são insetos, são aracnídeos, a próxima ordem com o maior número de insetos coletados foi tisanoptera. Então, eles realmente são abundantes no docel de árvores, né? De florestas. A gente coleta, coloca em AGA, que é um líquido que tem álcool etílico, ácido acético-lacial e glicerina, mas ultimamente eu tenho utilizado simplesmente álcool etílico absoluto, porque eu mantenho os bichos no álcool e já posso utilizar aqueles bichos para fazer extração de DNA, caso o trabalho envolva o molecular. Então, eu não tenho mais coletado nem álcool 60 e nem em AGA, que é o que as literaturas mais antigas indicavam para fazer coleta de trips. Tenho feito coleta já tudo em álcool absoluto. Para fazer a montagem, a gente tem que fazer uma etapa de clarificação em hidróxido de sódio a 5%, montagem de lâminas permanentes para uso em taxonomia, né? Depois, uma desidratação, que passa por etanol em várias concentrações por esses tempos aqui, depois bota no óleo de cravo por cerca de 45 minutos, depois faz uma montagem que, para trips, não é que isso seja uma regra, mas a gente que trabalha com trips utiliza dessa forma. A gente coloca o trips com o ventre para cima na laminula, que em geral é uma laminula circular, não é uma quadrada, uma laminula menor, porque o organismo é pequeno e laminulas grandes podem quebrar, inclusive o bicho que é muito pequeno. então eu coloco, a maneira que eu monto é assim, coloco o trips na laminula e depois pego a lâmina por cima, essa gota aqui é de bálsamo do Canadá, que é uma resina natural, né? Que você utiliza para fazer montagens em laminas microscopias. Então você utiliza a lâmina, baixa essa lâmina sobre a laminula, depois vira esse conjunto e o trips vai estar assim de dorso para cima. Isso evita a formação de bolhas, isso te dá mais segurança porque você está manuseando o bicho com uma estrutura muito maior e mais pesada que é a lâmina e não a laminula e também evita de você colocar a lâmina por cima da lâmina e o trips ir escorregando para o canto da laminula. Então você vai utilizando as suas duas mãos e empurrando a lâmina sobre a laminula e deixa o trips exatamente no centro da laminula. É uma técnica que no começo é um pouco mais complicada a gente usar mas depois que aprende ajuda muito. Uma etiqueta do lado esquerdo e uma do lado direito identificação e procedência. Depois isso fica lá na estufa a 50 graus Celsius por alguns dias e aí a gente utiliza o microscópio para identificação. As principais coleções do mundo que tem tisanopteras são a coleção de Nixone que tem inclusive uma boa parte de material do Brasil que inclusive ano passado a gente conseguiu fazer uma repatriação de cerca de 500 lâminas de material do Brasil que estão aqui comigo. Então isso ajuda muito no nosso trabalho de taxonomia porque um taxonomista não consegue fazer trabalho se a gente tiver uma coleção boa para fazer comparações. Essa coleção do Nixone é do Nixone mas fica alojada especificamente no USDA que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Outras coleções importantes são a coleção de Londres Natural History Museum coleção de Illinois que também fica nos Estados Unidos coleção da Califórnia Canon Sciences tem também material brasileiro a coleção do México não tem muito material brasileiro mas tem muito material dos Neotrópicos e para a nossa fauna aqui é uma coleção importante e no Brasil as principais coleções são Maisalc que foi a primeira brasileira que é onde eu fiz o mestrado já tinha material da Renata Monteiro que é uma precursora no estudo dos TRIPS e o meu material do mestrado doutorado persistem lá tem algumas lâminas no Instituto Biológico de São Paulo também lâminas mais antigas e outras lâminas um pouco mais recentes de alguns estudantes que passaram por lá na rural do Rio de Janeiro existem algumas lâminas de Costa Lima não são muitas cerca de 150 mais ou menos no IMPA e no Museu da USP tem muito material ainda em álcool inclusive consegui emprestar uma parte desse material e montei algumas lâminas desse material no IMPA tem um pouco também de lâminas não tem muita coisa tem bastante material em álcool que eu também consegui emprestar para fazer montagem preciso até devolver esse material novamente para lá no Rio Grande do Sul também tem um colega trabalhando tem uma coleção muito importante e aqui na Federal do Piauí que é a coleção da qual eu sou curador a gente tem aí cerca de 10 mil lâminas preparadas e na lâmina nessa coleção agora sobre tripes pragas e predadores a fauna então descrita de tisanópera e mais de 6 mil espécies como eu falei no começo da nossa apresentação e de tripes pragas nós temos aí cerca de 150 espécies significa que nós temos uma quantidade pequena em relação ao total cerca de 2% somente das espécies são pragas e desses 2% não são todas que são pragas muito importantes as principais pragas de uma determinada cultura mas elas são aquelas espécies mais conhecidas pelo público em geral que trabalha com entomologia então você pega 2% somente pragas 98% não causam nenhum tipo de problema para as culturas então os tripes eles podem causar danos por meio da alimentação então eles sugam o conteúdo vegetal quando estão associados a plantas logicamente sugam o conteúdo vegetal e em sugando o conteúdo vegetal ele ocasiona danos naquelas em folhas em flores por exemplo ou então quando eles ouvepõem em folhas em flores e essa oposição também deixa marcas por exemplo se um tripes está se alimentando de flores e ele se alimenta dessas flores funciona a flor a flor não vai ficar mais com a mesma aparência muitas vezes o dano que o tripes causa é puramente estético mas uma pessoa não vai comprar uma flor se ela tiver toda pontilhada lá porque um inseto passou por ali e foi sugando o conteúdo daquela flor então você tem um dano e por esse motivo essa espécie é considerada uma praga o tripes é considerado uma praga um outro tipo de dano que ele pode causar é porque algumas espécies de tripes são vetoras de vírus então por exemplo assim como o Aedes aegypti é vetor de dengue alguns tripes são vetores de vírus de outros vírus não vírus humanos são vírus específicos de plantas então quando o tripes vetora transmite esse vírus o tripes nasce sem o vírus ele se alimenta de uma planta infectada esse vírus se desenvolve no corpo do tripes quando o tripes chega na fase adulta ele está apto para fazer a transmissão desse vírus quando ele for se alimentar assim como acontece com o Aedes aegypti na gente então quando ele transmite o vírus para a planta esses vírus especialmente do gênero orto-to-to-po-vírus esses vírus são muito agressivos e as plantas em geral morrem então pelo fato de eles vetorarem esses vírus eles são também pragas de muitas culturas essas plantas podem ser cultivos podem não ser cultivos mas esses vírus estão associados a uma ampla gama de plantas e sempre são os tripes que transmitem não existe outro vetor desse grupo de vírus chamado orto-to-to-po-vírus eles podem também vetorar outros grupos de vírus mas especialmente esse orto-to-to-po-vírus é uma relação intrínseca com tripes porque somente tripes são capazes de transmitir esses vírus para as plantas aqui são algumas espécies de predadores então esse aqui é chamado inclusive de tripes formiga não sei se vocês estão conseguindo perceber mas quando a gente está em campo e a gente está aprendendo ainda o que é tripes muitas vezes a gente confunde isso aqui porque eles caminham muito parecido com formigas e ele tem um pedicelo aqui no abdômen no começo do abdômen que parece exatamente aquela mesma região que é peticelada na formiga então isso aqui é uma espécie chamada Franklinotrips vespeformis gênero Franklinotrips que é predadora de pequenos artrópodes por exemplo ácaros isso aqui é uma outra espécie do gênero Aleurodotrips esse último aqui chamado Aleurodotrips face a pênis se alimenta por exemplo de coxonilhas aqui é um gênero Scolotrips que está aqui escrito Scolotrips se alimentando de um ácaro e esse é um gênero Leptotrips que também se alimenta de alguns outros pequenos artrópodes então vejam que aqui a gente tem dois organismos de terebrância sendo ou seja aqui tem o final do abdômen em formato cônico e dois organismos de tubulífera formato em tubo no final do corpo esse tubo pode ser maior e esse tubo pode ser menor mas você vê que existe esse hábito de predação nas duas subórgans por exemplo Franklinotrips Vespiformis foi inclusive já comercializado na Europa e em Israel contra determinadas pragas mas o potencial dessas espécies predadoras ainda é pouco explorado em relação às pragas o trabalho de 99 da Renata Monteiro listava 19 espécies de trips pragas das então conhecidas 522 espécies no século 21 a gente aumentou essa quantidade de pesquisas com trips no Brasil e aí você tem muitos aqui são somente alguns dos trabalhos que foram publicados nos últimos anos com espécies pragas no Brasil não somente com espécies pragas mas alguns desses trabalhos embora não sejam sobre espécies pragas incluem uma ou outra por exemplo aqui Panquetotripine é uma subfamília de trips que tem muitas espécies algumas dessas são pragas e aí nesse trabalho você cita uma ou outra dessas pragas então daquele trabalho de 99 que tinha 19 espécies agora nós temos identificações com a Valde especialista e inclusive correções de identificações de material que estava aí na literatura por muito tempo sem ninguém ter revisto esse material nós chegamos hoje atualmente a 46 espécies de trips pragas não é que de 99 pra cá 30 espécies entraram não é isso é que quando você tem pessoas estudando você vai descobrindo você vai identificando e vai vendo que a diversidade que está ali é maior do que a gente supunha existe algumas pragas listadas como quarentenárias pelo governo brasileiro e significa que elas não estão presentes no Brasil mas se entrarem são potencialmente danosas a agricultura brasileira então essas espécies são listadas lá para que o país possa tomar medidas para evitar a entrada dessas espécies então a gente chama isso de pragas quarentenárias ausentes PQA aqui são alguns exemplos por exemplo essas aqui são pragas já presentes então aqui essa espécie chama caliotreps fazeoli veja o que ele faz na folha de soja em vez de ficar verde ela fica completamente marcada ele vai se alimentando dos tecidos da planta e a planta as células vão ficando mortas portanto ela não vai mais se desenvolver como deveria aqui uma berinjela quando um triplo se alimenta da casca da berinjela fica completamente escarificada dessa forma e nas folhas ela fica dobrada vai se retorcendo isso aqui é o triplo do amendoim chamado triplo enigmático ele se alimenta também dos foliulos e aí você também tem redução de áreas fotossintéticas a planta não se desenvolve como deveria isso aqui talvez vocês não tenham ainda notado mas quando vocês pegam aquela banana tem um monte de manchinha ou então pontinhos essas manchas e esses pontos são tripes que fizeram eles se alimentam ou então ou depositam na casca e deixam essa mancha que às vezes ela é mais extensa ou às vezes ela é menor então essa mancha mais extensa a gente chama de ferrugem quando vocês estiverem comendo uma banana por aí e virem isso aqui vocês vão saber agora o que foi um tripes que causou isso aqui na verdade ele faz isso na casca mas dificilmente só em grandes populações a polpa ou seja o fruto mesmo a banana vai ser atacada então fica basicamente na casca mas como a gente não quer comprar a gente tem esse hábito de querer comprar uma frutinha mais bonitinha possível e muitas vezes essa frutinha mais bonitinha ela só é bonitinha porque teve um monte de inseticida jogado ali e por isso ela ficou bonita a gente não compra essa aqui que tem essa pequena ferrugem na verdade não tem problema nenhum pra gente aqui praga de morango então ele vai se alimentando também das sépalas e do pseudo fruto deixando essas marcas diminuindo também o valor comercial e também pode causar deformações no crescimento desses frutos tripes tabacea é uma praga muito importante de cebola alho repolha que são folhas de cebola também alimentadas por tripes tripes vai se alimentando aqui e fazendo essas pontuações fazendo com que a folha fique com essas manchas que a gente chama de cloróticas aqui são as espécies de tripes cerca de 30 espécies de ortotospovírus são vetoradas por cerca de 15 espécies de tripes pelo menos até hoje conhecidas então aqui são as espécies de tripes que são vetoras de vírus como eu falei pra vocês são vírus muito importantes em cultivos de várias plantas e essas espécies de tripes que estão aqui do lado esquerdo são as espécies que vetoram esses vírus que estão na coluna do meio no Brasil nós temos Frankliniella gemina Frankliniella occidentalis Frankliniella schultzei zucchini Cirtotrips dorsalis Trips tabace e Trips palmi essas que estão com asterisco aqui elas estão presentes no Brasil mas nós não temos registro dessas espécies transmitindo vírus para plantas no Brasil então os registros que existem dessas espécies transmitindo vírus para plantas são em outros países e essas outras aqui sim a gente tem registros dessas espécies transmitindo vírus para plantas no Brasil isso aqui é o que eu falei pra vocês na fase de larva 1 e larva 2 eles adquirem o vírus se alimentando de plantas infectadas passam por uma fase de pré-pulpa e pulpa em que eles não se alimentam então nesse período aí os vírus estão só se replicando quando esses Trips se tornam adultos se eles foram capazes lá atrás de se alimentar de uma planta virulífera ou seja infectada com vírus desculpa infectadas com vírus eles se tornam virulíferos na fase adulta podem fazer a transmissão de vírus na fase adulta então quando eles transmitem vírus eles causam doenças que por exemplo deixam em geral em geral isso aqui esses sintomas aqui podem ser outras coisas mas em geral o sintoma de vírus transmitidos por Trips ocorre em forma desses anéis assim ó concêntricos esses anéis concêntricos são sintomas de que o Trips transmitiu o vírus e que aquela planta está com aquele determinado vírus então aqui ó tem tomate tem batata né então são eles transmitem para várias dessas dessas plantas né o nome da doença o nome vulgar da doença por exemplo tomate a gente chama de vira cabeça tá para identificação a gente usa chaves tradicionais então existem algumas chaves para grupos do Brasil como vocês estão vendo aqui né por exemplo franquiniella gênero Trips e subfamília panquetotripine que são grupos facilmente coletados mas também tem outros grupos por exemplo a tribo aplotripine subfamília sericotripine gênero lopotripine nós temos chaves aí publicadas que a gente pode utilizar para identificar esses grupos para imaturos essas chaves são para adultos para imaturos a gente tem uma quantidade muito menor de trabalhos que versem sobre a identificação de imaturos por exemplo aqui nós temos uma chave para algumas espécies de Trips comuns para a Argentina essas espécies uma parte delas também ocorre no Brasil então você pode utilizar tem uma chave para Trips larvas imaturos de segundo insta da região paleártica lá da Europa e que também tem algumas espécies que são amplamente distribuídas e você pode utilizar nós temos aqui trabalhado também com algumas alguns trabalhos de taxonomia de imaturos então a gente tem publicado aqui no grupo aqui por exemplo é uma identificação para Trips de segundo insta vetores de orto tospovírus é importante identificar esses Trips de segundo insta porque são exatamente eles que adquirem os vírus que a gente acabou de falar então se você identifica esse Trips rapidamente evita que ele chegue na fase adulta e transmita esses vírus segundo insta também da subfamília panquetotripine segundo insta de uma subfamília chamada sericotripine eu tive um aluno que acabou de defender faz menos de um mês que ela defendeu uma dissertação de mestrado com taxonomia de imaturos de segundo insta de espécies da América do Sul então a gente está começando a desenvolver chaves aí para imaturos também esse aqui são trabalhos já clássicos que a gente utiliza para identificar adultos esse é um trabalho que é utilizado do lado esquerdo é um guia de identificação é utilizado para quem está iniciando na identificação de Trips é um trabalho de 98 mas ainda que está nesse trabalho ainda pode ser utilizado aqui é um trabalho de 96 é uma grande revisão que houve de espécies da América do Sul e Central especialmente da América Central mas que ajuda também bastante para identificar pelo menos gêneros dos neotrópicos tem muita coisa já desatualizada porque é um trabalho que já está aí quase 30 anos mas a gente continua utilizando porque tem muita coisa ainda válida e é o grande trabalho que nós temos de revisão da nossa fauna da região neotropical também tem chaves interativas na internet algumas já mais antigas vinham em CD-ROM que são esses três aqui mas hoje já tem muita coisa na internet da Califórnia das ilhas britânicas da China da Nova Zelândia da Austrália mesmo do Brasil nós temos um site que tem informações sobre tripes do Brasil a gente também tem trabalhado com identificação molecular por meio da técnica do barcode que é a região do DNA mitocondrial se procurou uma oxidase e temos avançado nisso nos últimos anos também para tentar disponibilizar os barcodes de algumas espécies pelo menos das mais comuns de tripes no Brasil e assim é interessante esse trabalho que a gente faz com taxonomia porque de vez em quando a gente se depara com pelo menos no caso dos tripes isso realmente certamente não é exclusividade dos tripes mas é interessante quando a gente se depara com alguns casos em que a gente está estudando uma espécie de importância econômica porque aí fica evidente a importância da taxonomia a gente identificando bichos no dia a dia quem trabalha com taxonomia sabe que a taxonomia é importante mas quando você identifica e o trabalho da taxonomia repercute em um grupo de importância econômica isso faz com que outras pessoas que não são taxonomistas compreendam como é importante trabalhar com taxonomia então esse caso aqui é muito legal porque essa espécie a espécie de um gênero chamado eneotrips é uma espécie que desde a década de 60 estava identificada como eneotrips flavens e era a praga é na verdade a praga chave de amendoim na América do Sul então essa espécie tem em Paraguai na Argentina do Brasil em grandes regiões produtoras de amendoim então de 1960 até 2022 essa espécie era conhecida como eneotrips flavens aí eu fui fazer uma revisão na verdade inicialmente foi algo ao acaso eu fui visitar uma das coleções na verdade a coleção da Califórnia que tem um tipo holótipo de eneotrips flavens porque eu estava fazendo parte de um trabalho que vocês devem ter ouvido falar do catálogo taxonomico da forma do Brasil e eu fui para algumas coleções tirar foto dos tipos e como eu fui tirar foto do tipo também de eneotrips flavens eu verifiquei que aquele tipo lá tinha características diferentes dos trips que a gente normalmente coleta no amendoim que estão aqui nas coleções brasileiras então você pega ali esses dois bichos e começa a verificar que tem diferenças aí você começa a pensar será que essa diferença é intra específica né então na verdade a mesma espécie mas tem aí diferenças de um bicho para o outro ou será que essa diferença que eu estou observando aqui nesse holótipo de eneotrips flavens que foi coletado em Minas Gerais lá em 1930 e de eneotrips que a gente coleta direto aqui no amendoim essas diferenças será que repercutem na verdade para me dizer que são espécies diferentes aí você está trabalhando com uma espécie praga muito importante a principal espécie praga dessa cultura então você faz as comparações aqui vocês podem ver do lado esquerdo é o trips que a gente coleta comumente no amendoim do lado direito é eneotrips flavens essa que foi descrita de Minas Gerais lá na década de 30 mesmo que você não seja um especialista você pode observar que entre essa figura da esquerda e essa figura da direita no mínimo no mínimo diferenças de coloração existem né existem outras coisas aqui que eu não estou mostrando que são detalhes mas no mínimo diferença de coloração existe e quando você olha o macho você vê outra diferença o macho de eneotrips flavens é um macho cuja asa é completamente funcional desenvolvida um macróptero e o macho de eneotrips do amendoim é um macho que tem asas pouco desenvolvidas são micrópteros só uma pequena teca lá então isso tem uma outra diferença será que isso aí repercute em dizer que são duas espécies diferentes ou é uma só então a gente fez um trabalho em que a gente discutiu isso aí comparou larvas fez comparação também molecular e o que aconteceu é que esse trips do amendoim que é uma praga chave do amendoim não é eneotrips flavens você pega material de eneotrips flavens compara o DNA com o DNA de eneotrips do amendoim e vê que dá em dois ramos diferentes e quando você olha para as outras espécies já descritas de eneotrips porque eneotrips hoje tem dez espécies mas na época tinha cinco espécies descritas você compara com essas outras espécies já descritas você percebe que na verdade a eneotrips que é a praga chave do amendoim não era nenhuma delas isso significa que a principal praga de uma determinada cultura que todo mundo estuda desde a década de 60 não tinha nome era uma espécie nova então depois de muitos anos essa é uma identificação que foi corrigida você dá um nome correto a essa espécie que é diferente do que já havia sido publicado por 50 60 anos por aí quando você pega um caso prático assim fica claro também para quem não é da área que a taxonomia é muito importante seja um caso prático sobre isso isso aqui é um trabalho já antigo são trabalhos assim que a gente de vez em quando se depara que são nomes de determinadas espécies que estão na literatura referidas como determinada praga de uma determinada cultura e esses nomes estão aí na literatura porque foram dados por muito tempo atrás muitas vezes por pessoas que não eram taxonomistas pegavam determinado nome na literatura e usam esse nome porque viram associado a uma determinada cultura e colocaram no material que foi coletado aqui no Brasil muitas vezes esse material identificado nem foi depositado e você nem tem como ir atrás então em 1998 na primeira leva de trabalhos desenvolvidos por brasileiros aqui em Tisanopter da Renata Monteiro tripes tabace é uma praga muito importante de cebola é uma das pragas chaves de cebola cebola e ave e ela era referida como praga também do algodoeiro no Brasil então o que ela fez ela coletou o trabalho de dissertação e mestrado dela foi coletar espécies de tripes em várias culturas no Brasil inteiro e fazendo coletas no algodoeiro que foi uma das culturas que ela fez coleta no Brasil na época em 1990 no começo da década de 90 ela não encontrou tripes tabace no algodoeiro o que ela encontrou foi uma outra espécie chamada Frankliniella schultze que é essa da direita aqui mais uma vez também se vocês não forem especialistas em Tisanopter você olha esses desenhos do lado esquerdo e os desenhos do lado direito no mínimo vocês vão achar que coisa estranha isso aqui está um pouco diferente entre esses organismos do lado esquerdo aqui ou melhor os desenhos desse organismo do lado esquerdo e os desenhos desse organismo do lado direito então na verdade o que acontece não é só que os desenhos são diferentes não é que são duas espécies diferentes então a praga do algodoeiro não é tripes tabace tripes tabace é praga de cebola e alho a praga que ocorre no algodoeiro uma praga importante é a Frankliniella schultze e por que isso é importante saber disso porque as pessoas que trabalham com algodão que desenvolvem determinados métodos de manejo dessas pragas eles precisam utilizar determinados métodos pra uma praga em específico não é porque são dois trips que o manejo de praga de uma espécie vai servir como a outra espécie então você pode estar ali lançando algum produto ou fazendo controle biológico pra uma determinada espécie e isso não vai funcionar caso essa espécie não seja realmente aquela que aquele produto ou aquele agente de controle biológico atue então se você sabe qual é a verdadeira identificação de uma praga em uma cultura você pode realmente aplicar as técnicas de manejo de acordo com aquela praga com aquela espécie então você vê que é um trabalho que parece ser simples que é simplesmente alguém ir lá realmente coletar identificar corretamente e depositar isso numa coleção mas que ninguém tinha feito e a partir de 98 a gente soube que essa franquinha ela schultze essa da direita aqui assim que ela é escrita essa aqui era realmente ou é realmente a praga do algodoeira e aí exemplos como esse tem vários isso aqui são trabalhos que eu já fui publicando que a gente algumas espécies que estavam listadas na literatura como presentes no Brasil e algumas delas são pragas que na verdade não estão são aqui caliotripes faciados é uma espécie que não ocorre no Brasil a gente retirou da lista do Brasil mostrou que não existe em nenhuma coleção depois de muito tempo de coleta a gente nunca coletou esse bicho nem nas espécies de plantas que supostamente ela existia esse aqui é um outro trabalho que a gente fez em bananas então essas duas espécies aqui a gente corrigiu a identificação dessas espécies que eram listadas aí na literatura como pragas há muito tempo essa é uma outra espécie também que está listada como presente estava listada como presente do Brasil que a gente coleta nas regiões em que ela foi registrada nas mesmas plantas coletas extensas em vários anos e em várias outras partes do Brasil você não encontra nunca essa espécie significa que existem espécies muito próximas na verdade não eram essas significa que na verdade foi uma identificação errada uma identificação que alguém utilizou um nome na literatura mas que não teve avalto especialista portanto esse nome vai ficando aí na literatura se alguém não chegar lá e corrigir essa informação olha outra que legal esse trabalho saiu agora nesse ano já em 2024 e eu fui eu ajudei o pessoal a fazer esse trabalho e na publicação até pedi para eles colocarem esse título aqui porque que a identificação importa o pessoal que trabalha às vezes com algo que não é taxonomia precisa saber como é a taxonomia importante tem que colocar isso no título porque que é importante a taxonomia porque que a identificação desses organismos importa lá no Rio Grande do Sul eles fizeram coletas em soja em vários vários municípios e dependendo do município você tem espécies diferentes existindo ou o cariotripos fazeol que é essa da esquerda essa que está aqui desenhada ela tem essas faixinhas na asa faixas brancas na asa ou então Franklinella schultz eles estavam tentando testar alguns produtos lá para fazer o manejo dessas espécies e fazendo o teste em laboratório desses produtos com essas espécies eles viram que determinados produtos funcionam para uma espécie e determinados produtos não funcionam para essa mesma para essa espécie em contrapartida para essa outra espécie existem outros produtos que funcionam e outros que não isso significa o que? que quando alguém está fazendo o manejo de alguma praga em uma determinada cultura ele tem que saber qual é a espécie que ocorre ali espécie de tripos ocorre ali porque se ele estiver utilizando alguns produtos para controlar aquela população de pragas ele pode estar usando um produto que não funciona para aquela espécie então sem a identificação você não sabe na verdade se aquele produto vai funcionar ou não você está gastando dinheiro não vai está sendo ambientalmente incorreto já jogam inseticido para todo lugar mas você ainda vai estar jogando muito inseticido para um negócio que nem vai funcionar porque aquela espécie de praga não é controlada com aquele tipo de inseticido então se você identifica corretamente sabe qual é a espécie que está ocorrendo ali naquele momento você vai utilizar o produto que é que funciona para aquela determinada espécie de praga então é outro exemplo que mostra a importância da taxonomia essas informações gente de trips no Brasil vocês podem encontrar nesses sites aqui tizanotra.com.br tizanotraofbrasil.com ou lea.exalto.br barra tizanotra ou no próprio catálogo taxonômico da fauna do Brasil ou no cdbr nesses sites aqui vocês encontram muitas coisas sobre trips do Brasil e esses conhecimentos alguns dos quais eu apresentei agora para vocês estão também nesses sites aqui vocês têm listas de espécies e se vocês explicarem cada uma das espécies vão encontrar informações sobre essas espécies então assim a fauna do Brasil é uma fauna muito extensa eu dei alguns exemplos aqui práticos com espécies de importância econômica mas na verdade são muito poucas como eu falei 2% da fauna mundial é que é conhecida como praga a gente tem muitas espécies associadas a vários outros tipos de atos que são até mais empolgantes para trabalhar nós temos a gente sai assim para fazer coleta a gente coleta muito organismos associados a fungos a gente bate em troncos caídos em folhas mortas a gente encontra muitos bichos muito interessantes alguns bichos são galhadores formam galhas outros organismos eles invadem galhas de outros por exemplo cesidomídeos que são muito comuns galhadores muito comuns às vezes você tem tripes que invadem galhas de cesidomídeos que utilizam isso ou para se alimentar de indivíduos que estão ali vivendo naquela galha ou então para encontrar abrigo então existe uma diversidade muito interessante de tripes no Brasil que é desconhecida eu dei aqui alguns exemplos práticos com uma espécie de importância econômica mas existem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui por muito mais tempo mas eu espero que tenha dado aí uma visão geral sobre esse grupo que é muito legal tá eu agradeço mais uma vez pelo convite e fico aí à disposição para perguntas muito bem estamos aqui de volta nossa eu ficava aqui mais umas duas ou três horas não cansei aqui de ouvir falar é muito bom né é um grupo eu trabalho com lapidoptera e é um grupo assim que a maioria a grande maioria das pessoas né que não é da entomologia as pessoas comuns esse povo meio diferente que resolver estudar não é tão comum então a grande maioria das pessoas sequer tem noção de que existe sequer tem noção da importância né mas eu quero primeiro te parabenizar pela excelente palestra didática desse jeito é difícil de se ver e o quanto que é apaixonante né ver assim a tua empolgação e e paixão em falar desses estudos todos e desse grupo né eu acho que não tem nenhuma nenhuma pergunta me ajudem aí meninas eu sei que o o Anderson comentou o Carlos Vian nosso aluno aqui da entomologia também está comentando parabenizando o Marcelo Alves também essa espécie pergunta né essa espécie de trips tem preferência por clima essas espécies é assim na verdade você tem espécies de trips nas diversas zonas de clima do mundo né agora se você está perguntando especificamente essas que são as pragas que eu citei aí você tem em geral os trips que ocorrem aqui no Brasil eles são mais abundantes em momentos em que você tem pouca chuva e temperaturas mais altas né então por exemplo nessas lavouras aí de várias dessas culturas você tem problemas principalmente quando para de chover e porque a chuva os trips como são muito pequenos a chuva uma gota de chuva já mata um trips vem uma gota lá com aquela com aquela força bate ali e que se não mata a folha vai sendo lavada e os trips vão caindo e alguns morrem ali em momentos que a precipitação está muito elevada você tem menos problemas com trips aí a temperatura eleva para de chover esses organismos começam a se reproduzir você aumenta a quantidade de indivíduos aí é onde tem os principais problemas nas culturas né então assim na nossa no Brasil eu por exemplo quando está chovendo muito nem coleto trips se eu vou para um campo aí está chovendo muito não tem condição a gente não acha nada depois de muito tempo fazendo coleta na chuva a gente não consegue encontrar muita coisa então quando eu vou fazer coleta eu espero um pouco pelo menos uma semana assim sem chuva aí você já começa a encontrar se você vai fazer coleta e a vegetação está muito molhada não é que os trips não estejam ali é porque eles foram lavados não estão mais nas plantas não estão mais nos substratos que eles deveriam estar já estão tudo no chão você não encontra mais aí tem que esperar novamente ou eles subirem ou voltarem a se reproduzir para que a gente consiga coletar então sim tem essa preferência claro que nas diferentes zonas climáticas do mundo inteiro você tem faunas diferentes existem tripos que vivem em regiões mais frias em regiões mais quentes em regiões mais úmidas em regiões mais secas mas essas que ocorrem nas culturas é isso que eu respondi agora para você em geral elas se dão melhor em épocas mais secas e quentes muito bem acho que pergunta respondida né Marcelo e a do Carlos é professor não sei se já falou sobre algo sobre mas essas espécies tem um tipo preferencial de predação de lavoura na verdade acontece assim eu estou entendendo que são as pragas que você quer saber se determinadas pragas então assim varia né tem algumas espécies que são específicas de determinadas culturas tem outras espécies que são polífagas que ocorrem em vários tipos de cultura então depende da espécie existe espécie que é praga de uma determinada cultura em específico por exemplo trips tabace você encontra mais em alho e cebola você não encontra ela em muitas culturas mas Franklin e Lachute você encontra em um monte de coisa tomate flores em geral dessas ornamentais muita, muita coisa mesmo soja, feijão caliotrips fazeula que é outra que eu mostrei ali tem feijão, tem soja um monte de fabace calpi que é uma cultura que nossa o feijão que a gente come no dia a dia o feijão verde que a gente come aqui na nossa região então assim depende da espécie tem espécies que são polífagas ou seja, elas vão atacar muitas plantas e tem espécies que são específicas e aí vão ser pragas por exemplo essa do amendoim só ocorre no amendoim ela não é praga de mais nada ela é praga somente do amendoim em compensação ela é a principal praga do amendoim então isso varia de espécie para espécie então tá gente infelizmente nós estamos com o nosso tempinho já meio ultrapassado tá e eu queria novamente agradecer aqui o professor Fabrício e todo mundo que está nos assistindo convidar aí lá pra outra sala que o nosso outro convidado já está nos esperando Fabrício muito obrigada querido e parabéns novamente por sua palestra sempre à disposição obrigado um abraço espero nos encontrarmos em outros momentos tchau, tchau vamos lá pessoal pra outra sala